Música Estamos de volta, Sandari Loggi com mais David Pinheiro. Vamos continuar a aula, tudo bem? Vamos, vamos, vamos. Então, por exemplo, então mesmo quando tem o clássico, você tem as barras, tem as coisas e tal. E quando tem o alongamento normal, ainda assim você trabalha essas cinco posições, que é a primeira. Música Segunda, barriga tem que estar bem, segunda, terceira. Música Né? Sim. Quarta. A quarta, não, a terceira, a terceira é aqui com o juntinho. A quarta vem um pouco pra cá, o pé. Né? A quarta. Aqui, ó. Como se você estivesse com alguém nos teus braços. Você manja mesmo, cara, não é? Manja mesmo. Fiz muito tempo, né? Faço, ainda faço. E a quinta, que é uma posição de pé parecida com a terceira. Só que é difícil pra burro, que são os bailarinos mesmo, muito... Fala aí o que eu faço. Que aí tem que encostar, ó. E aqui, ó, Danilo. Ó. Aperta aqui, aperta o diafragma. Bota a barriga pra dentro, a bunda pra dentro. Ombro no lugar, peito pra fora. E, ó, rapaz, é... Não, abaixa o ombro. Ah, agora dele, né? Davi Pinheiro, oi, toca pintinho. Toca pintinho. Valeu, vamos fazer, cara. Acabou? Valeu, o tempo é agora, Adilinho! Vem cá. Perilho, daqui a pouquinho... Tu talvez possa fazer uma aulinha de dança direitinho. Ah, não vou, não. Vem. É o convidado, não vai fazer essa desfeita. Imagina. É, imagina. Você faz questão, não faz? Claro. O Davi faz questão, não faz, Davi? Total. É, é... Muito bem, muito bem. Que bom, né? Quero ver. Vai lá. Quero ver. Davi, você já assistiu aquele desenho do Mickey, Fantasia? Ele é elegante, rapaz. Muito elegante. Não parece o Rabicó do Pica-Pó Amarelo? Não. Você já assistiu aquele desenho Fantasia do Mickey? É, eu lembro, eu lembro. Tem uma hipopota, uma dança no balé. Vamos ver se a gente consegue repetir assim. É, mas era cor de rosa. Era cor de rosa. Mas tudo bem, é o que tem, né? É o que temos. Quer falar alguma coisa? Está aqui o microfone. Não, eu já falei, já me expressei. Ok, legal. Agora vai se expressar através da dança. Se expressou no olhar. No olhar. Tem jeito fazer balé? Tem. Vamos ver. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos, então, partir. Primeira. Primeira, pé. Ó. Diguinho. Aqui. Agora, segunda, diguinho. Ó. Que maravilha. Terceira, diguinho. Ó. Terceira, ó. Olha, olha, ó. Olha a mão. Agora, olha para baixo. Vê como está lindo, como está alto. Que maravilha. Agora, a quarta. A pé por aqui, mais na frente, diguinho. Isso. E a quinta. Ó, a quinta, diguinho. Porque você sabe que o importante é o movimento. Já diz o meu mestre, chama a rir. Eu esqueci de falar nele, que é um mestre de dança maravilhoso. Você viu o diguinho e lembrou do mestre de dança. Olha aí onde está. Aqui, diguinho. Presta atenção. Presta atenção. O meu terno vai estourar se ele fizer mais. Abre o terno. É, aqui. Posso? Pelo amor de Deus, se você não tiver nojo... Não, não, não. Esquidiu, meu. Se você não tiver nojo... Não tem nojo. É aqui, meu botão está estourado. Abre o terno, cara. Agora que nós vamos fazer um negócio inacreditável. Que é o demi-plier. Primeira. Não, então eu vou fazer o diguinho. Vamos fazer a segunda paralela. Já olhou para o diguinho e falou. Vamos fazer outra coisa. Não dá. O que é aqui, ó? O que aconteceu aí? Agora, ó. Demi-plier. Ó, plier completo. Ó. Parabéns, viu? Parabéns. Um belo dançarino. Sabe? Davi, muito obrigado pela presença. Um prazer recebê-lo. Muito obrigado. Voltamos já já com mais uma atração, não é isso, diguinho? No próximo bloco, tem contrário e favorável. Eu acho que nenhum de nós, o Roger, pela revista G também, não entraria. Pelo visto, só o maior de 18. Então, de noite. Venha! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.